Bares e restaurantes, os principais palcos para os cantores de São José dos Campos, estão revendo a contratação de artistas para evitar problemas com a Prefeitura. Eles alegam que a fiscalização ficou mais rígida. O Daniel é proprietário deste bar em São José dos Campos há dois anos e sempre ofereceu música ao vivo para os clientes. Ele tem autorização da Prefeitura para isso, mas mesmo assim, há alguns meses recebeu uma notificação por ter divulgado uma apresentação musical que aconteceria no estabelecimento. Temendo novas advertências, ele parou de contratar músicos com a mesma frequência. O problema é que, sem som ao vivo, o movimento na casa é 40% menor. Não consigo contratar porque a multa vem, a notificação, então não tem condição de eu colocar uma música porque o que eu vou vender aqui não vai pagar essa multa. Por conta da fiscalização, eu não consigo oferecer isso ao meu cliente. Eu abro o bar e eu não tenho música. O Michel toca e canta em bares de São José há 10 anos e acredita que a fiscalização da Prefeitura quanto à lei do sossego público está mais rígida. Neste ano, ele já teve que interromper uma apresentação musical em um bar por causa de uma fiscalização, coisa que nunca havia acontecido antes. Na prática, a fiscalização nunca mediu os decibéis. Já chegam realmente com um documento de notificação ou de multa e já aplica direto no dono de bar. A gente nunca notou que eles medem altura os decibéis. Realmente, já chegam com essa agressividade mesmo. Em São José dos Campos, a Lei do Sossego Público determina que, com relação ao barulho, estabelecimentos de bairros residenciais não podem ultrapassar os 45 decibéis no período noturno. Já em bairros industriais, o máximo permitido é de 60 decibéis à noite. A fiscalização existe desde 2014, quando surgiu a lei. De acordo com a Prefeitura, os fiscais só vão até o estabelecimento depois de receberem alguma reclamação e são responsáveis por fazer a medição dos decibéis antes de notificar ou multar o local. Mas, na prática, a realidade parece ser outra. Os donos de bares e músicos dizem que a fiscalização tem ficado mais rígida desde abril deste ano, quando foi criada uma nova portaria na Lei do Sossego Público. A partir de então, a polícia ganhou o poder de autuar os estabelecimentos ao receber uma reclamação sem fazer a medição dos decibéis. O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade explica que, a partir do dia 29 de junho, o assunto será discutido com a população em audiências públicas sobre a nova lei de zoneamento, que define como será o uso e a ocupação do solo no município. Além disso, garante que o município está colhendo informações para que a atualização da legislação defina os locais que serão ou não permitidas atividades com som. Essa discussão de onde pode ser realizado entretenimento como um todo, músico ao vivo, show e várias coisas que o segmento defende, então a localização onde pode ir e onde não pode ser realizada essa atividade é uma pauta para o novo zoneamento. As audiências públicas serão bastante ricas para esse debate democrático e eu tenho certeza que o zoneamento vai refletir, o novo zoneamento vai refletir a ansiedade e o caminho que o joseense quer, ir acolhendo a todas essas demandas daqueles que querem residir em um local com mais sossego e daqueles também que veem na atividade do entretenimento uma oportunidade de emprego e renda. É uma cidade que vai acolher a todos, com certeza, criando espaços e qualidade de vida para todos, refletido no novo zoneamento. Até o dia 17 de julho, serão 11 audiências públicas em vários bairros da cidade e uma na Câmara de Vereadores. Os músicos e donos de bares prometem acompanhar o processo de perto. A sensação do músico hoje é de impotência, a gente não tem muito aonde recorrer, por isso que a gente pede até apoio dos vereadores, da Prefeitura, que são eles que vão poder modificar essa lei. A gente só precisa trabalhar com a consciência tranquila, os donos de bares também e a gente não tem a intenção nenhuma de prejudicar nenhum munícipe. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos reforçou que não há perseguição e que os músicos e donos de bares têm que cumprir a lei do sossego público. São Sebastião recebe o Festival da Cultura Japonesa de hoje a domingo. Vai ser na Rua da Praia e a cerimônia da abertura acontece hoje, logo mais às 7 da noite. Tem dança, comida oriental e oficinas, tudo de graça e imperdível. Tem mais dicas, é hora da Agenda Cultural. Esse é o último fim de semana para aproveitar a Festa do Divino em São Luís do Paraitinga. A programação volta hoje com shows musicais no Corê Teupídio dos Santos. Amanhã, às 10 e meia da noite, tem a Grande Banda do Sertão. E as festas juninas continuam com tudo na região. Esse fim de semana acontece em São José dos Campos o Arraiá no Parque. A entrada é de graça. Em Paraibuna, tem mais uma edição do Feitur no Show Caipira. Hoje já tem programação a partir das 6 da tarde com muita culinária típica e música. E em Tremembé, tem o Arraial do Sep na Praça Geraldo Costa, também conhecida como Praça da Estação. Sábado, em São José dos Campos, tem o Arraiá do Antonino. Olha o convite dessa turma arretada. Vai ter muitas barracas, vai ter pingo! Mas nem só de Arraiá vive a programação cultural da região. Sábado, tem show Amigos do Coração, com o Padre Zezinho e artistas convidados. E o domingo é de muita atividade em Jacareí, com o projeto A Praça é Sua. Tem teatro, oficinas e música com Black Town Jazz Trio. Tem muita coisa bacana, aproveite o seu final de semana. Siga na Band e vem aí Copa do Mundo Masculina, Sumi 20, Itália e Bali. Amanhã, o Band Cidade, segunda edição, vai ser direto de São Sebastião. Vamos mostrar tudo do Festival da Cultura Japonesa, além das notícias do fim de semana. Obrigado pela companhia, excelente tarde e até segunda. E aí